Libertadores da América 2023, sexta rodada. A tiragem de hoje, pessoal, vai ser o jogo Internacional e Independiente. O jogo será na quarta-feira, dia 28 do 6, às 19 horas. E aí, pessoal, quem vai vencer essa partida? Deixe nos comentários para quem vocês estão torcendo. Vamos começar, então, aqui com o Internacional. O Internacional vai vencer o Independiente nesta sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores da América 2023. Vamos lá, então. O Internacional vai vencer o Independiente. O Internacional vai vencer o Independiente. As condições energéticas aqui no baralho chegando para o Internacional. Vamos ver aqui. Internacional. Três cartas no tarô para o Internacional. O Internacional vai vencer o Independiente. As condições energéticas aqui no tarô para o Internacional. Sexta e última rodada. Libertadores, quarta-feira, dia 28 do 6, às 19 horas. 28 do 6, às 19 horas. O Internacional vai vencer o Independiente. Bom, pessoal, tem algumas condições até favoráveis, mas eu vejo também uma dificuldade para o Inter, tá? A carta do labirinto aqui que talvez o Inter possa se perder, não se achar já no início, né? Talvez tenha uma condição aí muito difícil de jogar bem. A carta do cachorro traz uma confiança aí, né? Em algum momento, o Cavaleiro, talvez renovações favoráveis aí. Mas, na segunda linha, tem a Carta da Torre, que mostra também um distanciamento. Algumas questões vindas de uma maneira não esperada, né? E a Carta das Montanhas, que traz um distanciamento. A Carta da Torre, um afastamento. E a Carta da Montanha, um distanciamento dentro da união dos jogadores. Eu vejo que talvez o grupo não esteja tão unido assim nessa partida. A questão, né? De entrosamento aí. A Carta da Cruz traz mais dificuldades, sacrifícios, né? A Carta da Mulher é a intuição aqui um pouco mais favorável, tem uma melhora. Finaliza com a Carta dos Trevos, que talvez seja uma questão de sorte aí, que possa vir um resultado mais favorável. Então, não jogando bem, então o Inter possa ter essa condição de vencer por uma questão de sorte aqui. Finaliza, né? Com a Carta dos Trevos. No Tarot, a Carta da Lua, muita insegurança, dúvidas nas jogadas, tá? Tem essa questão, sim, de trabalhar para o resultado, mas não vejo, né? De uma forma coletiva, vamos dizer assim, essa vitória para o Inter. Como eu falei, possa ser uma questão de sorte. A Carta do Enforcado finaliza, se sentindo vítima, né? A Carta do Enforcado, então mostra essa questão aí para o Internacional. A gente precisa ver aqui para o Independiente, mas eu vejo uma questão um pouco difícil para o Inter, né? Pessoal, a gente vai ver para o Independiente, então, depois a gente faz uma análise aqui, né? Entre as duas tiragens. Eu vejo que se for uma vitória para o Inter, possa ser uma questão de sorte para o Internacional nessa sexta e última rodada da Libertadores da América 2023. Vamos lá, então, para o Independiente. Bom, pessoal, então vamos agora para o Independiente nessa partida contra o Internacional, sexta e última rodada, fase de grupos Libertadores da América 2023. O jogo será na quarta-feira, dia 28 de 6, às 19h. O Independiente vai vencer o Internacional. Vamos lá, as condições energéticas no baralho cigano para o Independiente. Independiente vai vencer o Internacional. Sexta e última rodada, Libertadores da América 2023. As condições energéticas para a vitória do Independiente sobre o Internacional. Vamos ver se o Independiente vai vencer o Internacional. Três cartas no tarot para o Independiente. O Independiente vai vencer o Internacional. Sexta e última rodada, Libertadores da América 2023, dia 28 de 6, às 19h. 28 de 6, às 19h. 28 de 6, às 19h. Independiente vai vencer o Inter. Vamos lá. Bom pessoal, então aqui para o Independiente eu vejo uma condição um pouco mais favorável aqui, tá? A Carta da Seguenha já me abre aqui, trazendo novidades favoráveis. Tem a Carta da Cruz no centro, que entre duas cartas positivas, que é a carta que traz sacrifícios, dificuldades, possa ter sim bastante dificuldades nesse jogo, né? Talvez os dois possam ter dificuldades para vencer aí, mas eu vejo um pouco mais favorável para o Independiente. Já vem a Carta dos Peixes e a segunda linha, pessoal, somente cartas positivas, a Carta da Estrela. Carta dos Peixes é favorecimento, né? Questões aí muito favoráveis, a coleção de prosperidade, renovação. A Carta da Estrela traz também, né? Conquistas, realizações, então vindo de uma maneira bem positiva. Centraliza com a Carta do Coração do Cisne, que trazendo sim um equilíbrio emocional muito, muito forte aqui, né? Para o time do Independiente, mesmo jogando fora de casa. A Carta do Bocai de Flores trazendo condições de felicidade, conquistas, né? Então a Carta do Navio, né? Mudanças, talvez necessárias, que tragam questões aí, talvez do retrospecto do Independiente na Libertadores, que é a Carta dos Pássaros, que mostra sobre o passado. E fecha com a Carta da Chave, pessoal, que é uma carta que abre os caminhos, tem condições muito, muito favoráveis para que o Independiente vença essa partida. No Tarot, a Carta do Papa, o emocional também equilibrado, assim como no Baralho, né? O Cigano. A Carta do Julgamento, né? Sendo muito crítico nas jogadas, isso é bom porque traz essa questão aí mais de equilíbrio. E finaliza com a Carta da Morte, renovação, novo ciclo, indo com tudo para a partida. Pessoal, eu vejo aqui uma vitória para o Independiente. No máximo, possa ser um empate que não vejo o Inter vencendo, tá? Então respondendo aqui a pergunta diante do Baralho Cigano e do Tarot, eu vejo que possa haver um empate, porque para o Internacional finaliza com a Carta dos Trevos, possa ser uma questão de sorte. Não vai ter um desenvolvimento muito bom nesse jogo, né? Mas possa ter um empate. E eu vejo para o Independiente uma questão de vitória pelo Baralho Cigano aqui muito forte. Respondendo a pergunta, Independiente e Internacional, Independiente vence essa partida, né? Na sexta rodada Libertadores da América 2023, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal, deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!